Música Representante povo e uma fuga com o Parlamento preocupa, Timorwan barai liur, tuba deit e azardim no estrada ninin será. Música Também, representante povo e uma fuga com o governo, a tomada medida em que a agência facilita o Timorwan Sira, o serviço e a liur, mas abandona a Dallanclara. Dia 29 e agora, nós temos trabalhadores do Timorwan Lubequida, que saibam da Polônia, e não suportam os partidos políticos. Nós temos a coordenação do governo com a lei. Também, no fim, quando há problema, o governo tem que tomar responsabilidade. Se italori, itani alabari, se itani malu, se rebeja cada buca serviço, vai, iha, nação serne, tem que ir a condição em zona. La belba russi, que ela sira, toba, lemmo, lemmo, laia fatimba, ato descansa, laia fatimba, ato serviço. Se, ihana, acordo, claro, e, ihana, emaruma, parbaharei a situação, dene, por favor, tem que estar em consideração. Timorwan Sira, itani alabari, itani alabari, itani malu, sira, nebe, ha, karak, ba, serviço, iha, rai, leu. Auximo, informação, itani alabari, itani alabari, o agência balu, ou ema individual balu, maka suporta itani alabari, atu lori, ba, serviço, iha, nação, germana, ro, amalai, jia, iha, tempu, badak, ne. Eu aprecio, tamba, itani alabari, suporta itani alabari, iha, iniciativa, dia. Ajuda itani alabari, ba, serviço, iha, rai, leu. Ma, ibe, makne, hau, nuda, representante, povo, hato, oba, governo, governo, tenk, tau, atenção. E governo, tenk, hatene. Se, quando, iha, dalang, clara, mak, iha, problema, ita, atu husu, ba, se. Tamba, realidade, iha, fulan, hirak, liu, ba, itani, emasira, itani, uansira, sai, bitima. Iha, Portugal, dehan, ba, serviço, maybe, serviço, henebe. Hela, faten, henebe, siratu, hela. Loron, kalamak, sira, batoba, iha, estradanini, batoba, iha, jardin. Agora, sei, tempo, bai, loran. Nibesira, sei, aguenta, beletoba, iha, liu. Kwando, tamaba, tempo, malirem, sira, aguenta, galai. Ida, ne, se, ma, haruka, ba. Governo, tenk, hatene, idane. Se, kari, ida, tempo, badak, ne, atu lori, ba, iha, malai, jano, jerman. Kari, governo, hatene. Kari, governo, iha, acordo, badak, legal, ida, entrenação, roan, ne. Então, ame, deputado, sirami, presidia, hatene. Pra kwan, o povo russo, ame, bela, explicaba, sira. Antes, ne, ministra, negocio, estrangeiro, na cooperação, aldaziza, maknu, russo, batemoroan, sira, atolabele, fiar, azente, sira, ne, bela, iha, acordo, ro, governo, rodiba, serviço, iha, leor. Maski, nu, governo, se, buka, solução, batemoroan, hirak, ne, be, de, da, une, ha, suru, problema, iha, Portugal. Felicitas, Borges, Jamei dos Santos, Jemen.